Ok, minha gente, agora, doutora Amanda, dispensa a apresentação que ela já teve aqui de outras vezes, né? A gente vai fazer um bate-papo com ela sobre o que a gente está vivendo agora, sobre tudo isso que a gente está vivendo. Eu tenho algumas curiosidades, algumas perguntas que eu também gostaria de saber dela e Amanda precisava voltar aqui ao programa, né? Afinal de contas, quanto tempo que ela não vem aqui? Você sumiu daqui, né? Sumi um pouquinho, Hélio, mas fico feliz com o convite mais uma vez. É sempre bom estar aqui. Já estive aqui outras vezes abordando sempre a questão voltada para a parte criminal, principalmente para a violência contra a mulher. Então, feliz com o seu convite hoje para a gente ampliar esse debate que afeta a sociedade como um todo e também a advocacia, né? Pois é, e você como advogada criminalista, você sabe que isso vem aumentando, não diminui, né? Não diminui. Infelizmente, isso não diminui. Não diminui. É como a gente já conversou algumas vezes, né? Você tem muita experiência também, Hélio, além de comunicar, de trabalhos sociais, né? Trabalho na igreja e tudo mais. Infelizmente, por mais que a gente comunique, informe, oriente, porque é a base para realmente a gente evitar outros crimes, ampliação da violência contra a mulher, contra a criança e outras práticas de crime. Infelizmente, os índices aqui da nossa cidade, eles só aumentam e a gente percebe muito isso na delegacia e no próprio judiciário. E para além da parte criminal, o que a gente vê é muito litígio, muita discussão, problemas que efetivamente devem ser judicializados e levados ao judiciário e muitas vezes não são cuidados adequadamente, com a celeridade necessária, mas outros problemas que a gente vê que talvez não devessem ser levados ao judiciário, embora não seja regra, e que poderiam ser resolvidos com diálogo, né? Eu vejo muito isso com relação, por exemplo, contravenções penais, briga de vizinho, e aí que gera já um crime contra a honra, que é crime, e como crime tem que ser, sim, apurado, deve sim ser judicializado, processado e julgado, mas tem outras questões que eu acho que a gente vive um momento muito difícil, eu, por exemplo, imaginei que depois da pandemia a humanidade fosse se renovar para melhor, e não é o que eu tenho percebido, infelizmente, eu acho que é muita intolerância de todos os tipos. É, mas aí entra uma outra coisa também, que até eu tenho que falar, falei muito disso hoje, as redes sociais hoje, elas são culpadas, quer dizer, não é a rede social, são as pessoas que atuam nas redes sociais, que quando ela assiste, acha que, porque ela está ali, ela tem direito a falar e fazer o que quer. É a utilização, né? E as fake news, né? Exatamente, exatamente, eu estava até acompanhando, né, você conversando com o doutor Ricardo, que é especialista, né, em direito eleitoral, atua muito na área. Você viu o doutor Hanks? Vi, vi, vi. Você viu que coisa absurda isso? Meu Deus, está na cara que é ele. Pois é, é muito complicado, porque a gente, eu costumo dizer que as pessoas, elas se sentem muito seguras do lado de cada tela. Sim, sim. E se sentem super poderosas, super heróis, super heroínas, e acabam ofendendo a honra, agredindo, proferindo fake news, né, que são condutas criminalizadas também, penalmente puníveis, porque é a desinformação, a propagação da desinformação, é um problema seríssimo, e aí, quando a pessoa não busca uma fonte segura, ela vai replicando aquilo. E as pessoas se sentem muito seguras. Eu falo que todo mundo é muito corajoso com a tela do celular, com a tela parada, protegida por uma tela do celular, com a tela de um computador, e acha que pode ser ou justiceiro, ou que pode ser o agressor e que nada vai acontecer. Isso é um grande problema, é a má utilização de mais um veículo de comunicação que é gratuito, que dá oportunidades, que possibilita a gente ter outros negócios, se conectar com pessoas distantes, né, mas as pessoas dão uma má utilização para tudo, infelizmente. Eu acho que hoje, na justiça, eu acho que é muito difícil você lidar com justiça. Eu preciso da justiça, tudo é muito complicado, tudo é muito demorado, as custas são altas. Às vezes, nas redes sociais, você quer agir contra uma pessoa e não pode, até porque não tem ainda uma lei específica nas redes sociais. Por que essa dificuldade tão grande dentro da justiça, custas e os despachos, tudo é muito demorado? Pois é, Helio, é muito complicado porque, na verdade, ninguém, no fundo, no fundo, gostaria de ser vítima, gostaria de ser processado ou gostaria de processar. A gente gostaria de viver de uma forma plena, tranquila, sem problemas. Mas, muitas vezes, é necessário a gente fazer essa provocação ao judiciário, porque o judiciário é inerte e cabe aos operadores do direito, principalmente os advogados, fazerem essa provocação. Nós somos porta-vozes dos nossos clientes. E aí a gente começa a encontrar uma grande dificuldade que vem se potencializando, que é justamente do acesso à justiça. O acesso à justiça, que é direito de todos os cidadãos, ele vem sendo limitado consideravelmente. E essa limitação acontece por inúmeros fatores. Dentre eles, os altos valores das custas. Por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é o Tribunal de Justiça com as custas e as taxas judiciárias mais altas do Brasil. Ele está em primeiro lugar no ranking. Houve todo um estudo, feito pela Exame, pela FGV, que aponta o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro como o mais caro. E muitos processos dependem justamente do pagamento de custas iniciais, assim que o processo inicia. Depois do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nós temos, vem logo atrás, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso e de Goiás. Um outro problema, e aí tem uma outra questão, para além dos altos valores das custas, quando a gente olha a estrutura do prédio do Tribunal de Justiça ou de um fórum, isso é uma estrutura de quase de uma realeza, quando a justiça, na verdade, já tem que ser acessível e acessada por toda a população, porque aquela pessoa não quer estar lá, ela só está lá porque ela precisa. A gente vê questões de planos de saúde, a gente vê demandas contra o município, a gente vê litígios envolvendo familiares, a pessoa não quer estar naquela situação. Mas, para além das custas, a gente vê que o Tribunal de Justiça, não sei se você já teve a oportunidade de ver lá no centro da cidade do Rio de Janeiro, ele é extremamente suntuoso, a gente entra nos ambientes, principalmente na segunda instância, quando a gente vai despachar com os desembargadores, é o piso de mármore, então, assim, é incondizente com a realidade da população, incondizente com a realidade da sociedade. E aí, para além das custas, as despesas do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nesse estudo que foi publicado esse ano, mas reflete a realidade de 2023, ele teve uma despesa que superou 10 milhões de reais. Ele foi o segundo maior, o tribunal que teve a segunda maior despesa no país, e ele ficou na segunda posição quando a gente fala dos tribunais da região sudeste. Aí, para além das custas, para além dessa questão das despesas totais, a gente vê ao mesmo tempo, o que corrobora o valor das custas e a dificuldade de a gente acessar a justiça porque a gente tem que pagar, a arrecadação do Tribunal de Justiça, por processo, foi de mais de 3 mil reais, mais de 3 mil reais por processo, a gente está falando do Estado, a gente não está falando só de Teresópolis. Então, a arrecadação é extremamente alta. Você chega a números altíssimos. Altíssimos, você vê uma despesa de mais de 10 milhões, você vê uma arrecadação de mais de 3 mil reais por processo, e aí você pensa, bom, pelo menos, que foi o ponto que você tocou de uma forma muito correta e assertiva, porque é importante informar a população, aí você pensa, mas e a taxa de congestionamento? O nosso tribunal é um dos mais morosos do país, ele está em quarto lugar, e a taxa de congestionamento, ela chega a quase 75%, é de 74,8%, mais ou menos. E aí você pensa, bom, mas tem congestionamento, mas e a produtividade, então, Amanda? Bom, a produtividade, a gente pensa sempre na justiça num triângulo, o STF lá em cima, logo abaixo, na ponta do triângulo, o STJ, e abaixo a segunda instância, que são os desembargadores que ficam nesse prédio suntuoso no Rio de Janeiro, ficam quando comparecem, quando vão lá, porque virou uma prática também de não aparecer muito depois da pandemia, por conta do digital e etc. E a gente tem a base dessa pirâmide, desse triângulo, que é aqui o nosso fórum, o fórum dos municípios, que é justamente as varas, a justiça de primeira instância. E aí, Hélio, a primeira instância, ela ainda é mais produtiva, ela atua com cerca de 3 mil processos, enquanto a segunda instância não atinge nem metade desse número. Então, em resumo, para todo mundo entender, a gente precisa pagar custas iniciais para poder buscar justiça, para ter um processo, para ter uma audiência. Aí você já tem que pagar as maiores custas do país. E aí você precisa despachar com o juiz ou com o desembargador, e o desembargador não está. E o volume, e a gente vai enfrentar isso depois, volume aqui em Teresópolis, altíssimo de processos, que é direito da população. A gente não pode inibir o acesso à justiça. Mas, ao mesmo tempo, é uma dificuldade de despachar. E por que despachar é importante? Porque você concorda que, se você escreve uma petição, você pede para o seu advogado, narra sua história, e ele só leva o protocolo. Diante de todo esse cenário caótico, o juiz não vai individualizar o seu caso. Ele vai tratar como um verdadeiro fast-food, e digo mais, pior, como um drive-thru de uma rede de lanches. Porque vai pegar o caso do Hélio... Primeiro, quem é Hélio? É um número. Isso dificulta muito. Não sei se o nome... Tá. Vê agora. Eu acho que a justiça, os juízes, os desembargadores, esses caras estão tão endeusados, a gente não se tem como chegar a uma pessoa dessa. Eles estão num outro patamar, bem acima da realidade da população brasileira. É, e eu concordo 100%. Eu costumo dizer, porque eu trabalho, além de ser advogada criminalista... E sem contar o que ganham, né? Além de ser advogada criminalista, então, eu estou, assim, na linha de frente, né? Eu estou ali pelos meus clientes e tenho toda uma atuação de muitos anos na UAB. Então, defendendo a advocacia e lutando, porque a UAB tem esse papel na sociedade também, lutando pelo Estado Democrático de Direito, pelos direitos humanos e pela possibilidade, pela cidadania, pela possibilidade do cidadão acessar a justiça. E é isso. Não é o nosso caso aqui em Teresópolis, mas a UAB, no geral, em muitos municípios e estados, a UAB também. Exatamente. E esse é o problema. E ela está tomando lados, tomando parquês. E eu acho que o grande problema, para além disso, e eu até falei sobre isso numa entrevista que eu dei, participei em um programa essa semana, de rádio, eu acho que quando a UAB é uma entidade que ela tem que servir para toda a advocacia. Tem que ser neutro. Exatamente. E um líder, ele não pode trabalhar pensando em questões particulares e benefícios próprios. Ele tem que pensar coletivamente. E aí, coletivamente, é você, muitas vezes, sem comprar desgastes. Porque eu me desgasto indo até o fórum, tendo que despachar com o magistrado, porque o magistrado, muitas vezes, pensa, mas já peticionou, doutora, para que está indo lá? Mas eu preciso que o processo ande. Eu preciso humanizar esse processo. Eu não quero que ele veja o processo do meu cliente como um número qualquer. 08.190061, que é o final aqui de Teresópolis. Não pode, porque senão é só o caso número tal. É o 24º da pilha de hoje. Não pode ser. Então, o nosso trabalho é humanizar. Então, a gente compra esse desgaste diretamente, pessoalmente, pelo nosso cliente. Só que quando a gente está numa estrutura que representa o coletivo, representar a advocacia, mas representa também e cuida da sociedade, a gente tem que comprar com desgastes maiores. Do tipo, por que, a título de exemplo, por que se demora tanto nas várias cíveis em Teresópolis? Porque pessoas morrem aguardando uma resposta do judiciário. E aí tem isso que você falou, desse endeusamento. Eu vejo parte, é como se o Tribunal de Justiça abrigasse uma realeza. Quando, na verdade, cabe aos magistrados, eles estão ali para decidir a vida das pessoas. Então, a gente tem que estar mais próximos. E aí é papel, obviamente, da OAB fazer esse link e aproximar também. Porque se os interesses particulares são colocados à frente e se valoriza e se protege muito mais a relação com o judiciário do que com a população e do que com os próprios clientes, tem algo de errado. Porque a OAB não pode proteger o judiciário. A OAB tem que comprar esses desgastes. Tem que falar por que as custas estão tão altas. E estudar para isso. Não é falar hipoteticamente. É dar nome ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é o mais caro do país. Aqui, deixa eu... Se não, eu acabo... Deixa eu voltar para a tecnologia. É... Eu... Inteligência... Oi? Trocar o dela? E o meu? A gente já está uma... Oi? Ok. A gente já está umas duas semanas com o problema de... Mas esse é na rede aí fora. Eu já ouvi falar alguma coisa de inteligência artificial. Sim. Sim. Foi o que você começou a falar com a sua audiência aqui na nossa conversa sobre o uso de tecnologia. Que é muito benéfico, mas a má utilização. A gente, por exemplo, todo mundo, em algum momento já utilizou, pelo menos já ouviu falar no chat GPT. E como que a gente vê? É uma possibilidade de trazer celeridade para algum trabalho, de pensar de forma mais criativa em alguns aspectos? Sim. Mas a grande dificuldade da inteligência artificial e do chat GPT, por exemplo, é a gente saber perguntar o que se quer. Porque senão a gente vai ter uma padronização. E aí, Helio, o que me preocupa muito? A gente vem falando o quê? Não, porque o advogado vai ao fórum para humanizar aquele processo, para trazer para aquele juiz, para levar para aquele desembargador a verdadeira história e buscar pelo direito. Então, é humano. A gente, quando faz faculdade, tem exatas, biomédicas, biológicas e humanas. E o direito é humano. A gente precisa de um juiz, porque o juiz é um ser humano, falho, mas que é certa também, que tem opinião e que está ali, dividido entre um lado e o outro, para dar a sentença e para julgar. E aí, o que está acontecendo? O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a gente já tem o STF, o STJ, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele está querendo utilizar inteligência artificial, ou seja, um banco de dados, com tudo organizadinho, com padrões a seguir, para sentenciar. E eu acho um absurdo. Porque vocês imaginam, o seu caso pode ser semelhante ao caso de alguém que está nos assistindo, mas não será o mesmo caso, porque você tem outra vida. O problema não aconteceu exatamente, você não sentiu os reflexos desse problema da mesma forma que a outra pessoa. Então, por mais que essa inteligência artificial, ela seja... Enfim, por mais que essa inteligência artificial, ela possua dados e uma quantidade grande de dados, ela não é humana e ela não é capaz de se aproximar do ser humano. Então, é mais uma tentativa, na minha opinião, assim como os altos valores das custas, assim como a morosidade, etc., de afastar o cidadão que precisa da justiça da jurisdição. É mais uma tentativa do Tribunal de Justiça de diminuir o número de processos, receber bem pelos processos que vão vingar. É uma seleção natural, praticamente. Então, eu sou totalmente contra. E há uma notícia de que o projeto piloto vai ser implementado nos juizados especiais cíveis. E o que são os juizados especiais cíveis? Antigamente, antes da Lei nº 9.099, era conhecido como os juizados de pequenas causas. Então, os juizados especiais cíveis, e aqui em Teresópolis nós temos dois juizados, a atribuição deles, a competência é puxar as matérias de menor complexidade, para não ter que levar para a vara cível, que cabe perícia, o rito, que é o ordinário, ele é mais complicado, o juizado, ele é mais célebre, ele é informal, você tem menos papel, então você usa mais a oralidade, ele é mais simples, tem economia processual, porque, pelo menos de início, você não tem custas, e a população pode acessar a justiça sem advogado, quando a causa tem até 20 salários mínimos, ou com advogado com causa de 40 salários mínimos. E aí você aplicar isso, de novo, vai ser praticamente um fast food, e mais um drive-thru, porque a celeridade tem que ser pensada, por isso que a missão do juizado também é conciliar. E a realidade de Teresópolis, e aí nós vemos percebendo que, quando existia aquele outro prédio, era um juizado só, eram muitas demandas, porque a população entendia, essa é a minha forma mais fácil de acessar o judiciário. Hoje nós temos dois, e os corredores estão vazios. Por quê? Porque as pessoas estão sendo inibidas de lutar pelos próprios direitos, porque não tem as custas. Não é moroso, mas não há interesse da justiça em conciliar, em fazer audiência. Seria muito mais rápido. Exatamente. E a inteligência artificial, ela não vai conseguir identificar com precisão, ela não vai ter a escuta. Imagina, a inteligência artificial fazendo, a produtividade vai ser muito maior, mas a entrega para a população vai ser pior. O número de injustiças será, sim, maior. Isso tudo para desestimular a acessar a justiça. Então, e isso prejudica a advocacia também, porque aí o advogado vai ficar ainda mais inibido, com mais dificuldade de acessar. Com as custas, como que eu chego para o cliente e falo, olha só, meus honorários ficam em tantos, honorários iniciais, porque eu vou ter todo um trabalho, o processo dura em média 3, 4 anos, que é a média de duração, por exemplo, em uma cível. Eu não faço cível, mas estudei a respeito. Aí a pessoa fala, já vai demorar, vou ter que pagar já uma entrada, porque a pessoa vai ficar trabalhando muito tempo. E aí depois eu chego, olha, desculpa, senhor, mas eu tenho que te passar as custas. E as custas são de mil e poucos reais. A pessoa fala, mas eu nem sei se eu vou receber, nem sei se eu vou ter êxito e eu vou ter que pagar tudo isso. Isso já inibe. Aí você vai no juizado que você não teria custos, não tem custos a princípio, mas você sabe que é um robô que vai te dar a sua sentença. E o robô não vai te ouvir, e o robô não vai olhar nos seus olhos, e o robô não vai entender o quão doloroso foi essa caminhada até pedir o auxílio da justiça. Eu acho que isso aí vai caminhar para muitos casos de... Me fugiu o termo agora, mas isso vai caminhar para... A pessoa vai ser culpada de um crime que não fez. Pode acontecer? Pode acontecer, porque... Me dá a palavra para isso aí. De injustiças? É. De erros? Vão ser cometidos erros e injustiças. Poderão ser cometidos erros e injustiças. Isso, porque já existe isso. Tanto que vários processos são anulados e revistos. Isso já acontece. Mas a oportunidade de uma audiência, a oportunidade de se sentenciar com qualidade, faz o magistrado refletir sobre tudo. Porque, por exemplo, acontece um caso midiático. Aquele juiz tem uma família, então ele vai ser cobrado de alguma forma, o marido, a esposa, vai falar assim, você não vai deixar de condenar, não. Ou então, olha, pelo amor de Deus, você tem que absorver essa pessoa, você não pode concordar com essa injustiça. Porque o magistrado é uma esponja, ele é um ser humano, é um ser social. E aí, quando a gente coloca isso na mão de uma máquina, de uma inteligência artificial, vai desde, que é o projeto piloto, desde uma sentença mais limitada e mais simples, digamos assim, mas a sua dor de um processo consumirista, por exemplo, pode ser gigantesca, até futuramente, sim, sentenças criminais, sentenças cifres, sentenças de família, não, eu acho aqui que essa pessoa tem que ser condenada e vai perder a visitação do filho. Ou então, acho assim, porque no criminal, por exemplo, a gente tem toda uma dosimetria da pena. Não dá para pegar dentro de um saco com decisões padrões. Isso vai acabar, inclusive, com a jurisprudência, que somos nós, advogados, que conseguimos contribuir com teses e com mudança de entendimento dos tribunais. A gente vai ter essa limitação também. Então, é como se a gente ficasse engessado. Não, fulano de tal estava com 50 reais na carteira, ele tinha umas trouxinhas com erva, provavelmente maconha, e quando ele viu a polícia, ele correu. Então, eu acho que ele é culpado, ele é traficante. Mas ele foi ouvido adequadamente? E na sentença, o juiz avaliou todo o cenário desde a delegacia ou não? Ele vai botar homem, preto, jovem, tinha maconha, quantidade. Acho que essa quantidade aqui. Tinha dinheiro, viu a polícia, correu. Resultado, culpado, condena. A gente agora já está nos minutos finais do programa, mas eu não posso deixar de falar sobre a violência contra a mulher, que ela não diminui em Terezópolis, ela vem aumentando, e a mulher continua com muito medo e não recorre porque ela acha que não é bem atendida na delegacia, enfim, no judiciário. Eu tenho mandado algumas pessoas até na UAB. Não, é muito complicado mesmo, Elio. É difícil justamente porque muitas vezes ela... Primeiro que tem um primeiro fator, que é a dificuldade dela se perceber realmente como vítima. Isso acontece muitas vezes porque o ciclo de violência não começa necessariamente com tapa, com empurrão, com soco, não necessariamente a violência, ela é sempre uma violência física. Na verdade, eu costumo até dizer que a violência física é péssima, deixar marcas, mas essas marcas somem, a mulher se recupera. E a violência psicológica é muito pior e ela está crescendo cada vez mais. Então, primeiro momento, em primeiro lugar, essa vítima não se percebe como vítima. E tem um ciclo que começa com piadinhas, mas, na verdade, são agressões verbais, o controle, a limitação de ir e vir, e aí um empurrão, e aí depois um tapa, depois um pedido de desculpas, esse ciclo vai se renovando. Então, ela não se percebe como vítima. E por isso é dever de toda a sociedade, sim, se manifestar e até denunciar. Nós não temos uma delegacia especializada, nós temos uma delegacia que tem uma sala especial, a mulher vítima é atendida por policiais mulheres, isso já ajuda muito, e é preciso comunicar cada vez mais essa rede de apoio, que ela pode encontrar no Ministério Público, ela pode encontrar na própria UAB, e ela, de alguma forma, pode encontrar na delegacia. A grande questão também é que, por exemplo, até o acesso dos advogados a esses procedimentos torna tudo um pouco mais complicado, e agora há uma questão a ser enfrentada, que é um desafio, que é o contato dos advogados com os policiais. Nós não estamos sendo autorizados a subir, e a nossa lei federal, o nosso Estatuto da Advocacia, nos permite entradas em espaços públicos com liberdade. Ao mesmo tempo, nós também podemos acessar os autos de inquérito e outras investigações, se não tiverem segredo de justiça sem procuração, com segredo de justiça com procuração. Então, esse contato inicial e essa liberdade da advocacia para atuar salva também, e é muito importante esse problema enfrentado. Um outro aspecto, muito embora, nós temos duas varas criminais em Teresópolis, a segunda vara criminal, ela acaba cuidando também da violência doméstica, embora tenha o cartório do Juizado Especial Criminal, nós temos esse acúmulo, e, no momento, nós estamos com uma magistrada que tem atuado com muita celeridade, cuidado e atenção, mas há uma sobrecarga de trabalho. E aí, na última pesquisa que o próprio Tribunal de Justiça revela para nós, consta que, de janeiro a maio de 2023, considerando cinco meses, a média só de violência doméstica foi de 7.300 processos. Como dar uma resposta mais adequada e como acolher essas mulheres? Então, mais uma vez, tem o fator do judiciário também, tem essa percepção da mulher, tem a dificuldade de acessar pessoas que possam lutar por essa mulher e tem essa dificuldade do judiciário, porque, quando há esse acúmulo todo, são matérias muito diferentes para serem trabalhadas. Então, o judiciário em Teresópolis traz alguns problemas, e, a título de exemplo, até porque o nosso tempo está esgotando, o Juizado, que ele estava falando da acessibilidade, de janeiro de 2023 até maio de 2023, olha que absurdo. Antes, o juizado que a gente... É a linha de frente, é o nosso acesso mais fácil ao judiciário, e que antigamente tinha um grande volume, desse período, ou seja, cinco meses, o primeiro Juizado Especial Cível, ele recebeu apenas 150 petições. Isso é muito pouco. E o segundo recebeu 38, 30 e poucas petições. E o número de audiências? Zero audiências. Zero audiências. Zero designadas e zero realizadas. Por quê? Porque está acontecendo um fenômeno... Porque aí essa mulher, ela sai dali e vai falar da morosidade, de quanto está demorando, a outra já não vai fazer. Exatamente, porque acontece um desestímulo. Exatamente. Porque aí você fala, será que ele me bateu? Esses números que eu estou falando, o Juizado Especial Cível, mas o criminal acontece audiência. O não adianta nada. É, porque... Será que ele me bateu mesmo? Aí alguém fala por ela. Bateu. Mas aí eu tenho que esperar lá na delegacia. Embora as policiais sejam maravilhosas, tem que estar lá, tem que esperar. Às vezes acontece, não é o momento presente, mas de colocar a palavra da vítima em cheque. Aí, esse aspecto, esse cenário de zero audiências, de zero etc., é do Juizado Especial Cível, que é um problema crônico, como o Vara Cível também, que nada acontece, principalmente na segunda Vara Cível. Mas, no criminal, as audiências acontecem, mas ela fala, bom, mas é... É tanto volume, é tanta... Será que vai ter um resultado para mim? Porque eu estou sendo exposta. Porque a mulher, ela teve que ir para lá e teve que ir no judiciário, e ela tem que falar com a família que foi agredida. E muitas vezes, ah, mas não foi você que deu causa. E é um problema. Então, é um cenário bem difícil. Nosso tempo está esgotado. Meu programa acabou. Amanhã, 10 horas da manhã, a gente está de volta, cheio de notícias, cheio de informações. A produção ainda não me preparou quem vem aqui ao programa amanhã, até porque o momento é político. A gente está fazendo, trabalhando muito em cima da política. E hoje, a gente fugiu disso com a doutora Amanda. A gente entrou no outro papo e que ela tem que voltar aqui, porque a gente tem que continuar falando sobre esses problemas que acontecem, não só em Teresópolis, mas no Brasil inteiro, ou não só no Brasil inteiro, mas também em Teresópolis. E principalmente sobre o caso das mulheres que ainda não têm uma garantia de sair vitoriosa num processo desse. Amanda, muito obrigada. Obrigada, Aely. Obrigada, gente. Pessoal, estou indo embora. Tem reprise em 4 horas, tem reprise em meia-noite. Daqui a pouquinho está subindo para o YouTube. E 10 da madrugada, amanhã, a gente está de volta. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri